Inquilina de violeiro, vamos lá! Música A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola é um caipira arrasado Não tem onde cair ouro e quer ser o namorado Só danço com gente nobre, você é outra paixa pobre Não namoro, pega pago O rapaz muito educado então disse pra menina Vou soltar com essa viola pra cumprir com a minha sina Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquilina Para mim você não passa de uma falsada fina Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu Você é minha querida Me chame como quiser De caipira ou de rosseiro Esse chapéu representa o troféu de um boiadeiro Não largo dessa viola pra cumprir com a minha sina Tá traz ao seu al angustice, tá traz ao seu aluguel E receba o meu dinheiro Comprar melhor seu dever Se tá orgulhoso de ser indivina Que vida é meu rei